Gente, olha quem está chegando, quem é? É o bandoleiro Zé Macaia, vamos dar no pé, vamos! Minha gente, estou chegando, nesta minha muda baia Trago um pala na garupa, que da chuva me agasalha Cinturão cheio de bala, reborde, faca e navalha Eu acerto o inimigo, nem que esteja dentro caia Sou terrível bandoleiro, o meu nome é Zé Macaia Quando eu entro na cidade, o povo todo se espalha Nunca encontrei resistência, os meus planos nunca falham Se alguém me faz ser frente, na certa veste mortaia Minha estampada arrepio, tem medo alguém me esmaia Meu soco é firme e pesado, onde pega se esmagaia Eu fiz um luar na venda, deu um tal de Chimo Graia Sapequequinhos e caboclo, cabe com jogo de maia Eu brigo de todo jeito, no braço e no rabo de arraia Sempre foi vitorioso, nunca perdi uma batalha Eu não tenho residência, a casa é um chapéu de palha Que carrego na cabeça, com meu nome Zé Macaia Que carrego na cabeça, com meu nome Que carrego na cabeça, com meu nome